Em plena crise, só que há pessoas neste ano de crise que perderam, outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. A crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros. Há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo. É claro que hoje, no momento da crise, eu vou dar uma pista histórica importante. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva, a noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo, se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. O outro não precisa. Importante, crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta, onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Onde você quer estar quando essa crise passar? O outro não precisa. É o trabalho que continua. Obrigado.